O que que foi? Ai, acho que eu vou me divorciar. Você é casado? Pela terceira vez. Mas você casou aonde? No Roblox. Ah, meu, juro, a minha vida tá muito difícil, porque eu tenho que ir pra escola e depois eu ainda tenho o Kumon, velho. Ai, nossa, deve ser muito difícil mesmo, né? Parça, puxado, eu tive que amadurecer, tipo, muito cedo, juro. Ah, é, imagino. E, tipo, além do divórcio, eu também tenho que lidar com a Joana e a Raiz, que não entende que eu tenho uma vida mega ocupada agora e eu não consigo dar atenção pra elas o tempo inteiro. Mas vocês não tem, tipo, 10 anos? Não, né, tio, eu tenho 11, tá ligado? Tá me tirando, chamando de criança? Ai, peraí, que o meu celular tá tocando, rapidinho. Alô? Matou? Quantos? Sério? Com a granada? Jogaram a granada na casa? Explodiu tudo. Eu vou aí pra gente resolver, isso não vai ficar em vão, não, tá? Pode deixar. Tchau, viu, eu preciso ir. Peraí, peraí, quem que era no telefone? Ah, era o João Vitor, ele tava me chamando pra gente jogar Free Fire, a gente já tá quase pegando mestre. Tchau! Pipoquinha. Baixinho, baixinho, vem cá. Você tem aula com a Luzia? Luzia, de matemática, é? Ela veio hoje? Saco, tio. É, não, eu tenho aula com ela, achei que ia ter aula vaga hoje. Você é do sexto? Sexto? Legal, legal. É, onze, né? Saudade quando eu tinha essa idade, saudade, saudade. Você tem aula com quem? Com a Célia? Também tive aula com ela. Vocês estão em função? Função, eu lembro. Nossa, era chato, chato. Eu? Tô no sétimo. Acabei de fazer doze. É. Mas também lá tá puxado. Tá, o sétimo é muito difícil, juro. Eu não sei nem como é que eu vou chegar até o final do ano, acho que eu vou repetir. Real. Por isso que eu até já tava vendo se a Luzia tinha faltado. Pois é. Você tem bala aí? Não? Tá. Você veio de que escola? Taboré? Vim de lá também, quando eu tinha sua idade. É. Ou aproveita, viu? Que o sexto é puxado, mas é bom. É bom, é bom. Não precisa se preocupar. Depois que você entra no sétimo, mas já vem responsabilidade, a vida começa a cobrar, tá ligado? É, é puxado. Mas se você quiser, eu te ajudo. Eu te dou uns conselhos. Suave? Valeu, mano. Vai lá. Tchau, tchau, viu? Oi, amiga, tudo bem? Tudo bem, amigo? E aí? Por que você perguntou só também? Passa de alguma coisa, a gente falou alguma coisa? Se você é reptiliana, abre o olho. Moto, 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 moto! Ai, cara, tá tão longe ainda, tô tão cansado. Amigo, vamos pedir um carro, então? Não pego. Carro de que eu não conheço? Nunca. Você tá doida? Você entra nesses carros de aplicativo, aí um homem te bota no saco preto, leva. O que que tá tossindo? Você tá bem? Tô bem, amigo. Você foi no hospital? Amiga, esse sintoma de febre amarela, chikugunha, dengue, depressão. Fica longe de mim. Tá vindo um cara ali, estranho de bicicleta. Ele vai roubar nós. Corre, 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 corre! Pega! Tá, amigo. Onde você comprou? Ali, no mercadinho. Não vou tomar. Por quê? Porque eu acho que tem veneno. Amigo. Mano, eles colocam, eu vi. É, então eu falei... Meu Deus, tenta, tenta, tenta! É tiro, é tiro, é tiro! Amigo, estão todos! Ah, Deus do seu amigo, vamos embora que eu acho que vai dar furacão. Juro, eu acho que vai ter furacão. O que que você tá fazendo? Tinha um bicho aqui que eu escutei, uma barata, fazendo... Amigo, olha, tô pronta pra viagem. Só isso? Ué, só? Não, não pode, ó. Eu já separei aqui. Passagem, meu RG, meu CPF, conta de luz, conta de água. Vem que eu vou te mostrar a bagunça que eu fiz hoje, amigo. Tive um pico de energia hoje, tô reformando tudo, mudando tudo de lugar. Tá meio bagunçado aqui, mas vai ficar legal. Acordei cedo hoje, levantei essas paredes aqui de gesso. Vi no TikTok, como fazia? Facinho! Fui lá no depósito, comprei, ó. Aí tô expandindo. Aqui é a minha sala de leitura, pode entrar. Tô fazendo aqui pra ler uns livros, ó. Tô mudando a fiação da casa também aqui. Dá, dá pra fazer, ó. Eu tava fazendo umas contas aqui da sala, ó. Se eu colocar 4,5 com 2, a raiz quadrada de 3, aí eu puxo 2 fios pra lá com a lâmpada. Dá, dá, dá pra fazer assim, ó. Aí ali em cima eu instalei as coisas, né? Prendi ali aquele trilho. Tô terminando de passar o gesso, falta pintar. Falta passar o LED também aqui. A fiação tá por toda a casa. Hoje de manhã, acredita? Acordei num surto, quis fazer. Aí tá aqui comprando as coisas, comprei os parafusos também que precisava. Fui no depósito, voltei. Fui pra academia também, aproveitei, né? Tava no meio do caminho, passei no mercado. Comprei as coisas que eu precisava pro Natal também. E é isso. Ai, cansei. Não vou fazer mais nada também. Vamos lá, gente. Para, que vergonha. Meu amigo secreto é alguém que não toma banho. Não sou eu então, hein, galera? Quem será, gente? É sério. Tipo, tá incomodando o real e a pessoa não se toca? É burra, burra. Mas que a choca. Eu não sei nem como que passou de ano na escola. Foi colando. Tá certo isso, gente? Entupi meu banheiro semana passada. Não dá uma descarga no banheiro. Nem abaixa a tampa. Que horror, mano. Essa pessoa tem... Febre amarela, chikugunha, dengue, depressão, borderline, mãe narcisista, derixos, não sabe cozinhar, tem labirintite, pé chato, caloteira, não supera o ex. Mas é uma querida. É, gente. É uma pessoa muito boa. É, muita fé em Jesus. É você, amiga. Parabéns. Ah, vem cá. Tava na cara, né? Amiga, quer tomar sorvete comigo? Vamos, vai ser mais legal. Vamos, mas o Rolo também vai. O que? Tira a foto, mas com os outros você acha legal, continua assim. Propósito, quem que é Dust123 que curtiu uma foto sua ontem? Sopou. Amigo, não sei. É árabe? Árabe? Você vai me trocar pra morar em Dubai? Hã? Vamos saber que eu sou uma palhaçada, mas eu devo ser uma cachorra. Que que foi? Quem é? Meu pai. Que pai? Amigo, para com essa cara. Por quê? Vai lá conversar com ela então. A conversa ali tava melhor que comigo, né? Porque você tá amando conversar com ela. Amigo, olha só que a Giovana me deu. Quem? A Giovana. Vamos hoje comer um pastel lá no Boqueirão? Hum, amigo, vou sair. Com quem? Amigo, você viu que a Giovana quer dar escada? É, continua me trocando com outras pessoas que você vai ver se vai sobrar um de pé. Vai lá com a Giovana no hospital. Oi, aqui é a fila do benefício. Isso, do benefício. É, e pode esperar aqui mesmo. Isso, fica à vontade. Horário, agora é meio-dia e quarenta. Meio de quarenta, meio de quarenta. Eu tô aqui desde as dez. Das dez, a fila não tá andando. Tá bem devagar hoje. Acho que eles tão só com dois funcionários atendendo. Ah, pessoal, ninguém quer trabalhar hoje em dia, né? Fazer o quê? Tô aqui desde as dez. Eles davam a fichinha. Antigamente tinha fichinha, mas agora é por ordem de chegada. É, aí tem que ficar aqui até aguardando mesmo. Tá bom? Imagina. A fila é ali, ó. Atrás, tá vendo essa moça aqui? Atrás. Isso, ali atrás. Isso. Porque o pessoal aqui é doido pra procurar uma fila, tá? Se deixar. Prazer, sou o Felipe. E você? Cláudia. Prazer, Cláudia. Prazer. Você trabalha com o quê? Cabeleireira? Legal, legal, legal. Eu sou empresário. Empresário de um açaí. Abri um açaí lá na garagem. Aí tô aqui tentando conseguir o benefício do governo. E você? Meio? Ah, meio. Meio, acho que é no outro andar. Você vai lá ver? Acho que não é aqui. É, acho que essa é a fila de outra coisa. Tchau. Tô cansado que você me expôs na frente de todo mundo, cara. Toda vez é isso. Eu já falei pra você que eu não gosto desse tipo de brincadeira. Não. Não foi na brincadeira. Você fala sério. Não vem falar que você fala brincando porque você não fala. Que saco, cara. Toda vez. Eu já falei que isso pega num lugar sensível pra mim. Que eu não gosto. E você fica todo mundo insistindo, cara. Nossa. Que ódio. Eu tô até tremendo aqui, ó. Não tô chorando de tristeza. É de raiva. De raiva que você faz eu passar, mano. Sai, sai. Não quero falar com você também. Saco. Não, vem com graça agora também, não. Não tô chorando de tristeza. É de raiva. Porque eu já falei que não é pra ficar pegando nesse tópico na frente dos outros que eu não gosto. Sabe, cara? É cansativo. De verdade. A gente conversa, a gente fala. Sabe? A gente insiste. Nem vem. Fica aí. A gente insiste, cara. Porque a gente não gosta. Eu tô chorando de tristeza. Dizem que eu faço pra mim. Porque eu tô falando pra você que eu tô fazendo. Eu tô falando pra você que eu tô fazendo. Eu tô ligando. Eu quero. Saco mesmo. As meninas foram na casa dela e falaram que eu tava cheia de pó. Eu falei, mas chovela não limpa a casa dela, não. Não tem um aspirador de pó pra tirar toda a casa. Nossa, mas você quer que eu fico no escuro, você fala? Nossa, amigo. Não, porque agora eu acho que eu tenho visão noturna, né? Ficar desligando a luz. Eu preciso ir no centro comprar três presentes pro pessoal lá do trabalho. Eu falei quatro? Não. Não, só pensei que eu tinha falado outro número pra eu estar perguntando. Faz o palco pra mim. Coloca o balde ali em cima do pano pra não molhar, por favor. Não, porque se você não quer fazer, você fala. Você não quer fazer as coisas direito. Poxa, eu não sou grosso. O povo vem com burrice pra cima de mim, eu tenho que ficar respondendo normal? Ah, eu não gosto disso não, não dá no centro. Ele me traiu e eu voltei com ele. Você fez curso? Não. Pra ser um idiota, tapada assim, pelo amor de Deus. Não é, moça, se eu quisesse aumentar o meu plano, eu tinha ligado pra vocês pra aumentar, né? Obrigado, tchau. Nossa, amigo, isso é muito grosso. Oxe, eu tava falando normal. Pra mim! Não. Ia dar, mas não vou mais, porque eu não gosto de burrice. Lógico que é pra você. Toma. O Gabriel falou assim, e aí, mulher? Talher? Mulher. 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 Oh, meu Deus, surda ali pra ser ouvida, parece que eu não escuto, é boca. Ô, deixa eu perguntar, você ainda é amiga da Giovanna? Sou. Me calma, velho, mano. As meninas foram na casa dela esses dias, falaram que ela logo não lava uma louça. Aquela sobrancelha dela, sete reais de Uber um pro outro. Amigo, que pesada. Você fica andando com ela, tá ficando igual, tá? Ela é aquelas primas esquisitas dela que veio pra passar o ano novo aqui, não sei se você viu. O povo com as roupas estranhas, eu falei, nossa, é do brechó. Ai, eu não consigo, você sabe que eu não consigo ver as coisas, eu só comento, o povo fica zoado. Ai, meu Deus. Toda esquisita ela, aquele cabelo dela, mano, quanto que eu fritei um pastel com aquele tanto de oleosidade. Ai, você não pode falar nada, você é calmo? Não tem graça. Poxa, ai, amiga. Não é legal você ficar zoando essas coisas. Ai, você fica bravo? Não é legal você ficar falando essas coisas, essas coisas. É chato, eu já falei pra você. Não tem graça, porque não dá aparência dos outros. Aí pega num gatilho da pessoa, não. Eu não zoei com coisa pesada, você fica pegando um gatilho meu, isso não é nada legal. Ai, amiga. Que saco, meu, você parece que não tem noção. Ai, tá, tá bom, vai pra lá também, assim, saco. Eu converso com você de boa, e aí você fica pegando uns gatilhos dos outros, mano. Não é legal? Saco, sem noção. 3, 2, 1, beleza, beleza. Olha lá. Cê é louco, tio. Ai, que legal. Finalmente. Ai, que legal. O que foi? Por que cê tá com essa cara? Não, é que... Cê não tá sentindo isso? Ah... Oxe, sentindo o quê? Um negócio aqui... Que... Ai... Nada. Nada. Cê é louco, galera? Vamos comer, tô morrendo de fome. Pode ir lá, gente. Eu vou depois. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho. Tem certeza? Cê vai ficar sem? Então, vai lá. Vai lá que depois eu vou. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.